Mãe de um pré-adolescente. Como é que é ser mãe de um pré-adolescente? E ainda por conta de que tu tens essa exposição toda que tu tens nas redes sociais. Exatamente, e que de certeza, pela idade que ele tem, tem acesso. Exato. Como é que ele recebe isso? Tem a ver aqui a... Como é que ele chama-se? Azael. Azael. Um beijinho, Azael. Temos Adriela, Azael. Na família temos. Eliel, né? Tudo assim. Ah, isso são nomes bíblicos. Sim, temos ali. Por acaso também temos. Azael. Olha, mamã. Ele sabe, ele é uma criança... A partir do momento que a criança começa a fazer certas perguntas, é porque ele já começa a entender certas coisas. Aliás, e quantos anos? 11 anos. 11 anos. E entende muito bem. Ele entende muito bem. Já tem as ideias bem formuladinhas. E bem fixas. Ele tem opiniões muito próprias. O Azael, quando fez 6 anos, ele tinha 6 anos e alguns meses, ele veio com uma conversa a fazer... Ele perguntou-me, mamã, como é que os bebês... Vem ao mundo? Eu disse, não, pelas Goiás. Ele disse, não, mamã, estás a mentir. Ou tão inteligente. Tão agnes. Com 6 anos. Tão agnes mesmo. A minha filha. E como é que as crianças... E como é que tu sabes... Como é que... Como é que tu achas que... Ah, não. Eu sei que a mamã... Fechou-se com o papá no quarto. E depois eu nasci. Eu disse, ah, então está na hora de começarmos a ter certas conversas. Vem cá, senta aqui. E explicaste de facto como é que foi? Não. Nessa altura, não. Claro. Mas ele agora sabe que é pelo sexo. Já sabe. Não, mas naquela altura, não. Mas agora já sabe. Sim, sim, já sabe. E vocês conversam sobre isso. Nós conversamos de tudo. Ele sabe de todas as notícias que passam sobre a mãe. Ele e eu temos uma ligação muito forte. O Azael tem-me como a melhor amiga dele. E ele como o meu melhor amigo. Eu fui nascida em 2011. Aonde? Em que país? Angola. Em que sítio? Que província? Londra. Qual é a maternidade? Lembraste? Maternidade... Suzu... Foi na clínica multi-perfil. Multi-perfil. Pensei que era na giração. Não, não exagera, filha. Vamos continuar. Sente-se a necessidade de algumas vezes afastá-lo das redes sociais? Não. Por conta daquilo que é repercussão errada de coisas que tu fazes? Ele sabe que a internet tem muita coisa errada. Ok. É. Ele é tiktoker, ele sabe. Já tiveram alguma situação em que estiveste ou o teu nome esteve envolvido e que abalou a pessoa dele? Quando inventaram que o Azel não era filho do Paul G. E nós tivemos que conversar com ele. Ok. E ele, a partir daquele momento, disse, não, as pessoas mesmo nas redes sociais não conseguem. Ele sabe que qualquer pessoa que está ali do outro lado pode nos fazer mal. Exatamente. Pode nos fazer mal. E eu, às vezes, faço exemplos com ele que é para poder perceber que basta uma pessoa não ir com a tua cara ou pedir, buscar a tua atenção. Exato. Porque muitas vezes, nas redes sociais, os nossos haters, que eu não os considero haters. Exato. Eu os considero attention seekers. São pessoas que vão à busca da atenção. Ok. É mais fácil eu dar atenção a uma pessoa que está a disparatar-me num comentário. Exato. Do que uma pessoa que está me a dizer eu te amo. Porque isso eu te amo. Eu já vejo muito. É constante. Não é? E o ser humano é assim. Mas quando eu vejo ali alguma coisa errada, ah, dá vontade de responder. Então é aí onde tu vais procurar a atenção. Muita gente, eu própria, já disparatei. Óbvio, eu já. Eu vou dar a mais nova. Eu vou explicar porque eu estou aqui. Eu já disparatei um famoso norte-americano que eu consegui a atenção dele. Porque eu mandava tanta mensagem. Não me respondia. Bastura disparate. Ele respondeu. Os teus seguidores sentem a mesma coisa. E reclamam pelo facto de mandarem mensagem e não responder. Eu agora... Respondes a todos? Eu não consigo responder. Não tem só muitos mensagens e não os comentários. Não consigo, mas eu respondo. Mas eu deixo os comentários maldosos lá. Não apagas. Não apago. Dá-me beise. Ok. Só estão a encher a minha caixa. Porque o meu fã vai não responder o hater. O Kiko estava numa selva. Ele morreu do nada. Estava atravessando uma ponte e morreu. Por que que ele morreu? Júlia, tu achas que por teres começado logo cedo a conversar com o Azael, ele hoje consegue separar tudo? Porque não é fácil. Digo, para uma criança de 11 anos que tem colegas na escola, comentam, já sabem quem é a mamadeira. Olha, mamãe, disseram isso, disseram aquilo. E é forçado a passar etapas da vida, ser adulto muito antes do tempo. Não é. É que nós, na verdade, nós já estamos numa era. Nós somos quase praticamente a memória. Faixa etária. Sim. Na nossa faixa etária. Não, não. Mas eu sou mais velho. Eu sou mais velho. Muito. A geração. Também não é muito. Somos contemporâneos. Não, não, não. Geração. Ele faz a nossa manhã. É, parabéns, adiantado. Obrigado. Vamos esperar a minha mãe. Eu como não, como morro, não tem azar nenhum. Nós, nós, na nossa, na nossa era, nós não tínhamos telefone, nem fixo. Exato. A pessoa que tivesse telefone fixo, era a Jaqueline do Wiki, também mandava os filhos pra fora. Sim, sim, sim. Isso é uma, essa era é digital e nós temos que inserir os nossos filhos nesta era. Eu vou tirar até quando o telefone do Azael. E eu sou um bocadinho contra as mães que dizem, ah, não, o telefone só com 18 anos. Pra quê? Que tu vais privar uma criança de usar um telefone. Quando na escola vai usar o telefone do colega. Do colega, exato. E vai fazer coisas piores. Porque não estão orientados. Exatamente. Porque eles não estão orientados. Exatamente. Porque eles não estão orientados no nosso parágrafo. Exatamente. O Azael com quantos anos? O Azael quando fez 10 anos. Não, desculpa. Quando fez 9. 9. Era pra ser com 10, mas... Ok. Com 9 anos. Porque eu vi que o Azael já tinha um senso de responsabilidade. Então aí eu dei o telefone no Azael. Então monitorizas o telefone dele. Com certeza. Não tens acesso às coisas. Mas por que eles não acham de colocar códigos? Ah, não. Mas eu sei de todos os códigos. Mas tem de colocar. O código é importante. Exato. O código é importante. Ou outras pessoas que podem usar o telemóvel. Mas eu consigo entrar no telefone dele. Você está na Platina. O código é importante. O código é importante. O código é importante. Obrigado.